Aqui quem fala é o Anderson Proença e a trilha de hoje é sobre os 40 anos do CD. A Philips anunciou publicamente um protótipo de CD de áudio em uma conferência de imprensa intitulada Philips Introduce Compact Disc no dia 8 de março de 1979. O formato foi originalmente desenvolvido com o propósito de armazenar e tocar apenas música, mas posteriormente foi adaptado para o armazenamento de dados conhecido como CD-ROM. Então a Philips e a Sony criaram uma força-tarefa conjunta para desenvolver um novo disco digital de áudio e assim progredido na pesquisa em tecnologia laser de discos ópticos digitais, liderada pelos engenheiros Kishu Hammer da Philips e Toshidata Doy da Sony. Em 1980, a Sony e Philips começaram a distribuir os CDs e devido à depressão econômica da época, inicialmente foi um fracasso. No entanto, em 1981, o maestro Ebert von Karavan promoveu a mídia durante o Festival de Salzburgo, onde a nova tecnologia passou a ter sucesso. O seu lançamento oficial se deu a partir do dia 1º de outubro de 1982, começando com o Japão e a Europa. Em 28 de fevereiro de 1983, o sistema apareceu na América do Norte. E no Brasil, o então novo sistema digital só foi lançado em julho de 1987. A popularidade dos CDs de música aumentaria, assim fornecendo maior capacidade, durabilidade e clareza de som sem chiadas, fazendo os discos de vinil serem considerados obsoletos. Os primeiros títulos gravados em discos compactos foram a Sinfonia Albina de Richard Strauss, as valsas de Frederic Chopin, interpretadas pelo pianista chileno Claudia Hau, e também o álbum The Visitors, do grupo ABBA. Diz aí nos comentários, qual foi o seu primeiro CD? Se gostou do conteúdo, curta e nos siga, e até a próxima trivia!